Música Ae, vocês entenderam o seu noto? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Um round só, 4222 Quando acabar o 4222, quem está terminando já vai puxar as perguntas e depois volta, certo? São quatro perguntas no kickback, já rimou no kickback, se não vai rimar agora, daquele jeitão Quem começa? RK? Com certeza, eu só não sei a de quem é quem Família, RK versus Taleste, certo? RK vai começar 4222, depois vem o kickback Vou passar o live aqui pra eles se apresentarem, gente, a noite mágica Boa tarde, Batalha Taleste Boa tarde Levanta a mão aí, fazendo um favor, só pra puxar um grito aí Sobe rapaziada, é isso, vamos bater a bala e manter essa torre direito, viu? Vamos Vamos gritar tozinho, hein, tio, não tocai silêncio nessa porra não, hein, tio Os rusos Goa tarde Ô, 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 ô E a galera, o que pode virar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não é a vida que eu quero, é a vida que eu nasci pra ter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem um bom O, 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 o Tô aqui pra fazer minha correria Sinceramente, eu nem sei Eu vou conseguir o bando ou o dia a dia Sinceramente, meu parceiro, eu tô aqui de pé Se eu fosse um ramelado, cês ia botar uma pé Ou não, não sei Você disse que ia ser um rei, não sei Mas agora tô mostrando o meu freguês Você disse que vai bater, você pode preparar Porque nessa porra eu vim fazer o pior nessa porra Como que você falou que eu te bati Se eu nem comecei a rimar como um MC Sobre o pão, vou contar sobre os meus Homem um pouco de abamaço pra que eu banquei te abençoado por Deus Por isso eu subo e passo por tudo isso Esse é o foco, bateu o compromisso Então tem que entender que cê não venta comigo Essa batalha separa o teu joio que é trigo 3, 2, 1 Sinceramente, irmão, você aqui pagou de 9 Você tinha um pão, entendem a gente que não tinha um doc Agora te moque, aqui meu camarada A gente vai separar si os moleques dessa porra caminhada É, o moleque do home, o moleque que não sabe o que já rima muito tempo no microfone O moleque bonito e o da parafau, o que nunca rima em Big 4 e quem tá no regional Você vai tá assim irmão, eu até confio em ti, mas antes de confiar em você eu tenho que confiar em mim, sinceramente agora você fez de lock, se tá no regional vai ter essa porra no hip hop Eu tô fazendo isso aqui no hip hop, pelos lock ou por quem tem um deadlock Por aquilo que eu amo, eu vou ter de mostrar que pra conquistar meu sonho, seu sangue eu vou derramar Então você vai tentar porque você é um cabaço, você é o primeiro, disse e não tomou espaço Sinceramente agora você se fudiu, vai tentar tirar meu sangue, eu já tirei em cima Tô colocando o sangue dos meus inimigos em pauta, fomei tanto espaço na rua que eu pareço um astronauta, por isso que eu subo, conheço outro planeta, você é um dinossauro e esse erro num cometa Você disse que era astronauta, eu sou pequeno diário, sinceramente agora você é um odiado Mas não te mostro, aqui você pagou de lock, queria um planeta pra mim, agora não tenho top Mas não te mostro o índice, não tive um planeta, sou cometa, eu sou um pequeno príncipe O único que eu me manter, eu ativo, eternamente responsável por aquilo que cativo É, você catia, eu tô plantando, sinceramente, parça, agora eu tô te espantando Você é um pedido príncipe, agora se fudeu, o pequeno príncipe perdeu com o pedaço De 5 voltas, quantas rimas você acertou? Eu não sei parceiro, aqui eu não sou um professor Tô tentando acertar, tô mostrando meu valor Se eu não acertei hoje amanhã, eu mostro meu valor Qual valor é suas rimas, tem a batalha de rima Eu não sei, pergunta pras crianças e para as tias Pergunta pra eles, se eu não tô fazendo lindo Se eu não fizesse isso, eu não mostrava compromisso Tem bom seu compromisso, do Saboto ou do MC? Eu não sei, mas agora eu tô mostrando aqui Do Saboto ou do MC, do Racionais dos MC Agora eu te mostro que aqui é real MC Já que seu Hip Hop, fala um integrante do RCO Não sei parceiro, mas agora ficou um pó Eu não sei, mas agora eu te bote nessa tag Não tinha o teu, mas eu conheço o belo ré Pergunta, ré, você acha que manda bem? Eu não acho, mas eles falam além Porque se eu só achasse, não teria autoestima O que eu não achava, eu comprovo só com as minhas rimas Então mostra, você mostra isso aqui? Eu mostro em todo lugar onde eu já vivi Onde eu já pisei, onde eu coloquei minha fé Em São Paulo, Espírito Santo ou até em São José E você é descrito Santo, o que você tá fazendo aqui? Sou paulista, mas eu já rimei Conheço os MC Onde muitas, muitas batalhas de história Você vive em SP, eu já ganhei a batalha lá da glória Você conhece a batalha da aldeia? Eu conheço várias pessoas alheias Várias posturas feias E hoje eu vou te mostrar Me acabando, eu sou o que osaram batalha Eu não vou te acertar Fechou! Palmas pra batalha, palmas, palmas, palmas Muito bem, palmas, palmas, palmas E aqui o vídeo, palma Sem maldade, eu acho que ficou bem claro Alguma dúvida aí Eu acho que vocês já tiraram Se tinha alguma dúvida Eu acho que merece Muito barulho pra esse round Mas agora a responsa é com vocês Memo, vagabondo, papo reto Votos pra um só E com vontade Vamos decidir o grito Não fica tipo Gritando de 50 centavos De 25 Grita de verdade Pra nós já decidir E pra aproximar a batalha, certo? Quem começou foi o Taleste? RK Aí família, pra um só E com vontade Barulho para as rimas de RK Máximo respeito Não gostou Palmeira, prejeitão Diferentemente Barulho para as rimas de Taleste Não restam dúvidas Taleste para a próxima fase Mais muito, mais muito Muito barulho para o RK É isso